Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Need for Speed Carbon Redux 2024 aqui no canal E galera do céu, tá complicado, o jogo é extremamente curto e ainda estamos apenas com 40% do jogo Por que galera? Porque sempre que aparece uma Defense Race eu não consigo, cara Eu já tô tomando, aí aparece uma Defense Race pra eu tomar ainda mais, eu deixo pra fazer depois E acabo perdendo o território, tá galera? Mas velho, eu espero que isso mude logo Porque agora a gente já liberou o próximo chefão aqui do jogo da equipe TFK E nós vamos liberar aqui também motor Tire 2 Pro Packet Que eu espero que já ajude muito o desempenho dos nossos carros Tire 2 Porque galera, não está fácil, ainda mais que vocês falaram pra eu não usar o Sal e a Yume Que estavam ajudando demais, né galera? Então vamos lá, vamos finalizar esse chefão Vamos ver o que a gente vai liberar Já vamos liberar o Darius, eu acho, não sei, não sei se tem que conquistar esses 3 territórios aqui Pra liberar os Darius, o Darius não sei se a gente já libera agora Vamos acompanhar junto, né velho? Vamos ver também o que a gente vai liberar pra gente resolver alguns problemas Porque tá complicado, mas antes de mais nada já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo E galera, pra fazer aqui esse chefão, eu vou continuar com o Karma mesmo, tá? Eu só vou colocar aqui nele uma LPC da performance que a gente liberou Que é uma transmissão Pro Packet que pode ajudar muito o desempenho do Karma, tá galera? Não sei se vai fazer milagre, tá? Não sei se vai fazer milagre, só que eu acho que pode ajudar muito E vamos ver, velho, tomara que ajude, né? Vamos ver outra coisa aqui que eu queria colocar É a roda, cara, onde que eu vou colocar? Onde que é a roda visual? Eu nunca lembro, velho, esse menu aqui desse jogo ficou muito atrapalhado, cara É o Real Wheels, né? Só que aqui só troca de trás, então não Front Wheels? É, aqui vai trocar tudo? Vai trocar tudo Só que eu queria colocar as outras lá, mas não tem problema Nossa, essa roda aqui, ó Deixa eu colocar aqui um lockoutinho, só pra mexer na roda do carro Essa roda aqui eu acho que combina mais com o Kaiman do que aquela roda anterior, galera Na minha opinião, tá? Acho que fica mais interessante essa roda da roda Nossa, outra cara! Tava me incomodando um pouquinho aquela roda lá, tá? Tava me incomodando um pouquinho Vamos ver agora se a gente vai continuar apanhando ou se vamos melhorar as coisas Isso também eu habilitei no, graças ao mod Extras Options Que está incluído aqui no cabo Redux 2024 Eu coloquei a opção de você liberar 6 marcas na hora que você ganha do chefão Ao invés de ter 2 marcas só pra tentar ganhar o carro dele Eu habilitei a opção de ter 6 marcas aí Não tem erro da gente não ganhar o carro do chefão, tá, galera? É só pra gente ter na garagem mesmo Não sei nem se a gente vai utilizar Beleza! E eu queria ganhar o Plymouth Road Runner, né? Eu não sei nem se é o Road Runner, deixa eu dar uma olhada aqui A gente vai liberar o Plymouth É o Road Runner mesmo Porque, mano, o Muscle sempre vence o importado, né? Pelo jeito, aqui no cabo, tá acontecendo isso Eu tô louco pra pegar o Muscle novamente Porque com o importado, galera, eu tô passando sufoco, meus amigos Bora lá, galera! Pelo menos conseguimos fazer um Perfect Launch aqui que nem isso A gente tava conseguindo, pegamos a liderança E agora vamos tentar ser Blocker King, tá? Porque pelo jeito o Aston Martin tá andando muito O Karma não tá representando, galera Você tá maluco, velho? O que que tá acontecendo, Karma? Você costuma andar tanto, meu amigo Por que não estás andando? É, porque... Ah, talvez ele não tá andando porque falta motor Talvez ele não tá andando porque falta tudo Porque falta tudo, né, galera? Talvez seja por isso, né? Pode ser, mas aqui Conseguimos uma vantagemzinha Né? Aqui agora Tomara que continue O problema é que o Catch Up daqui a pouco ele vai vir engolindo tudo, né? Esse é o problema 220 por hora 250 É, é aquele Top Feed bacana? Não é, né, velho? Mas precisa de coisas boas pra fazer um Top Feed melhor No Drift aqui tá bonito, ó No Drift aqui tá bacana Esse aí eu posso falar pra vocês, né? Na reta não tá muito bacana, não Primeira voltinha aqui É nossa Mano, agora a gente continua a distânciazinha cabulosa, viu? Agora virou um Stop isso daqui, né? Eu não posso nem falar, né? Mas tá virando um Stop Tomara que continue isso Óbvio que não vai continuar, galera A Lady Vibre sempre tá presente, cara! Que batida daqui não foi essa? Criminosa! Tá, pelo menos ele não pegou o corte Ainda estamos em primeiro Vamos respirar Só que a gordurinha que a gente tinha Grande parte dela já acabou, né, galera? Grande parte da gordurinha já foi pro saco, mano É, agora ele pegou o corte também, galera Ele tá puto, viu? Vou tentar derrubar aqui Derrubou a baranda? Nada, né, velho? Nada! Ou não? Derrubou não? Óbvio que não vai derrubar também, velho? Tem três madeiras ali Indestrutíveis, pelo jeito, né? E ele tá chegando, galera A corrida tá acabando Mas ele tá chegando também Hylux Falei com vocês que ele ia chegar Até o final da corrida Só falta eu perder isso daqui Só falta eu perder isso daqui Só que eu acho que não, né? Eu acho que não, galera Pelo menos essa é nossa, tá? Agora eu quero ver nos Kineos Com o Cayman, que não tá virando muito, não O Cayman tá bem durão, galera Quero ver agora nos Kineos O que que vai fazer? Eu liberei aqui uma Indy Tire 2 Protect O problema é que o jogo não dá a opção De a gente colocar no carro, né, velho? Poderia dar a opção e ajudar demais Vem lá Vem lá O que que aconteceu com aquele sorrisinho seu, meu amigo? Ah, mas aqui Olha pra você ver Aí está, aí ó Tamo chegando Calma, abriu demais a curva o ovo Essas placas, cara Vamos lá Vamos, Cayman Tamo chegando, hein? É, mas aquilo tá virando, galera Eu tô falando, cara Tá, respira aí Pode suspirar à vontade, tá? Pode ficar tranquilo Tá Tamo no cangote Engolindo Drift Aqui eu acho que foi melhor fazer o Drift, galera Porque o Cayman não tá virando Se eu fosse tentar fazer a curva de boa mesmo Acho que não ia dar bom, não O problema é que eu perdi tempo também, né? Tá Tá Não tem nitro, né, cara? Tô apertando o botão do nitro aqui Tô falando, cadê o nitro, cara? Agora na reta ele vai desbancar, gente, né? Ele vai sumir na frente aqui na reta agora Até que não sumiu, não 185 mil pontos, cara Tomara que isso seja o suficiente, galera Pra gente ganhar a corrida, né, velho? Eu não tô aguentando mais, velho Eu quero liberar coisas novas Eu quero o meu tubo Pro-Packet Na verdade, eu quero o meu tubo Race-Packet E o meu motor Pro-Packet Eu vou frear aqui pra ele me dar o Totó Pra eu ganhar 5 pontos, tá? 5 mil pontos Mais um Totó Ué! Mais 5 mil pontos Aí, ó Vou ganhando 5 mil pontos Aí, galera! Eu nunca fiz essa estratégia, cara! Eu tô com mais pontos agora Fora do que eu tava no início da corrida Olha essa estratégia Vocês já usaram essa estratégia de Blocker King? Caramba, velho! O Deus do Blocker King mesmo, cara! Meu amigo, badaro do céu Estou em chokes, velho! Deixa eles comentar se vocês já fizeram isso de sacanagem, né? Quando a gente tá atrás Se a gente bater A gente perde 5 mil pontos Quando a gente tá na frente, velho Aí se a gente bater A gente ganha 5 mil pontos Eu vi que ele tava muito no cangote Ele tava querendo engolir tudo, tá ligado? Ele tava mal intencionado, galera! Aí eu quis dar a ele O que ele queria, né, velho? E ganhei uns 5 mil pontos Com isso, na verdade, ganhei várias vezes 5 mil pontos Acho que eu ganhei uns 20 mil pontos ali Nessa brincadeira Se vier de novo, vai tomar Tô falando Tô falando Ó, vai tomar Vai me dar ponto Aí, Jai, ó Minha pontuação tá aumentando Vai vir de novo? O problema de jogar com o Blocker King Nessa situação É essa, ovo Eu vou até fazer um driftzão aqui da massa, ó Aí, velho Ele vai querer vir mesmo, cara Meu Deus, ovo Você não tá aprendendo não, meu amigo Olha lá a cara dele de decepcionado, galera A cara dele de chateado Que não está dando certo E ainda tem, ó 85% de corrida E 70 mil pontos Pra descontar ainda Meu amigo Badaras do céu Vai sobrar muita pontuação mesmo Nunca tinha feito isso, tá? Nunca tinha usado essa estratégia E aparentemente a estratégia é muito boa, galera Deu bom, cara Deu bom, tá? O jogo crashou Eu esqueci de mudar a roda de novo Mas tá beleza, tá, galera? É porque tá acontecendo isso O jogo tá crashando direto E o jogo não salva a customização Mas pelo menos a transmissão Eu lembrei de trocar Então tá aqui Liberamos o Aston Martin DB9 E agora Boas Boas Bônus cards, né, velho? Temos 6 seleções Pra pegar Então aqui não tem Só porque eu não Ó Ah, eu já achei que eu ia ganhar O carro do chefão de primeiro Só porque eu tô Eu tenho todas as seleções aqui Mas graças a Deus Isso não aconteceu Aí, tá vendo? Eu não ia conseguir de novo Né? Pegar o carro do chefão Se eu tivesse só duas seleções A gente acabou ganhando ele aqui Na terceira opção Não sei se eu escolheria a terceira opção Se eu tivesse só duas seleções Não, né, velho? Mas eu tenho todas as seleções Podemos escolher com muita calma, né? Com muita tranquilidade Tá aqui tudo que a gente ganhou Né? Vamos ver agora O que que pega aqui Na história Tá ali Vamos liberar agora Mais um companheiro de equipe Vamos liberar o Colin Deixa... Ah, nós já não conseguimos Nem abrir o mapa agora, galera Tá bloqueado o mapa aqui Não conseguimos abrir o mapa Pra ver se a gente já liberou A área do Darius, né? Mas não tem problema Isso depois a gente vê Eu não sei se libera agora Ou libera depois, né? Vamos fazer um driftzão Pra chegar lá Ó Dá licença Nossa Nossa, aquele cara ali Foi esfumado, mano O que que tá acontecendo, velho? Aquele ali foi esfumado com sucesso É, o rompo do Karma vai deixar saudade Mas o desempenho deixou bem a desejar O Karma, me desculpe, velho E o Colin agora tá vindo com o Karma Look Eu só quero uma corrida É tudo que eu sempre queria Se você ainda quer fazer o passado Eu posso ajudar você com isso também Foi uma noite grande que você deixou Ficou muito louco Realmente Eu estava jogando Eu estava jogando Depois eu vi a Nikki Então fechou, galera Liberamos aqui um novo companheiro de equipe O Colin, ele é o que? É um drafter, velho Aí sim, liberamos o drafter Já teve inscritos aí Eu vou ter que demitir alguém, né? Velho, eu sei que vocês são palhaços Tá, velho Eu tô ligado Então eu vou demitir aqui A Yumi, velho Eu vou demitir a Yumi Não Agora dá Ah, beleza Agora dá Vamos contratar o Colin Tá, infelizmente Não é a minha vontade Na minha vontade Eu deixaria o salvo ao Yumi De companheiro de equipe Agora vamos ativar aqui O Colin Pra ficar tranquilo Vamos dar uma olhada no mapa Realmente ainda não liberamos Tá, o território Aqui do Darius Já temos a Race War Né, aqui Do Do TFK, né, velho Da equipe do TFK Que agora é controlada por nós E eu tô louco pra liberar Aqui, galera Eu vou até ir na garagem Que eu tô louco pra liberar O Plymouth Roadrunner Tô louco pra liberar ele Porque agora sim Eu tô percebendo Que o Muscle Sempre vence o importado Tá, não tem jeito Vamos colocar pra Horsepower, né Pra Horsepower aqui Vamos colocar o tubo De novo, galera Aqui, ó Não vou colocar no talo, não Vou colocar desse jeito Aqui também Tá Vamos dar uma testada Tá, eu vou ter que mudar A roda de novo Né, velho Porque o jogo Sempre dá uma crachadinha Também Não tem jeito Eu já vou mudar aqui a roda Qual que era a roda Que eu tinha colocado Racing Heart, né Racing Heart Deixa eu habilitar aqui Um Lockout Tinks Eu acho que era essa daqui Aro 19 Tá passando de bom Deixa eu desativar agora Um Lockout Tinks Tranquilo Agora vamos salvar o jogo, né, galera Antes que crache novamente Beleza, velho E agora vamos liberar lá Vamos ver se a gente consegue, né Nem vamos lá liberar, velho Vamos ver se a gente consegue Ganhar O Climate Road Runner Porque eu tô louco Pra jogar com esse carro É um monstro Um, mano Dois carmas na equipe Um só Olha Mudou o carro, galera Meu amigo Colocar o carro Quanto pra Horsepower Ele gira muito mais Olha lá Tá girando 8 mil RPM agora E o Samson Já tá aqui Com o seu Mosco também, hein Aqui Mas agora o Cayman Virou outro carro, galera O outro automóvel Meu amigo Tá andando muito É, falei, galera É, realmente Não dava nem pra criticar o Cayman Realmente Tava faltando Peças de performance O jogo não tava deixando O Cayman andar Mas virar ele não tá virando ainda não Deixa eu ativar aqui Cole Vamos dar uma testada aqui Nos drafters do jogo novamente Vamos lá, Cole Vai, Bacu! Nossa, é, mas Sabendo usar Os drafters são muito bons também, cara Muito bons, né Mas tem que saber usar Já são aí companheiros de equipe Que requer Uma skill maior, né Mas sabendo usar direitinho É muito bom, cara É muito prazeroso também Sejamos sinceros, né Mas aqui O carro virou Da água pro vinho, galera O carro se transformou Da água pro vinho Vou ativar o toalinho aqui de novo O escrita aí também falou Pra não ativar a nick E ficar Esse que é o problema Dos drafters pra mim Às vezes eles te deixam Numa situação Meio complicada, cara Tá, mas esse impulsozinho Que dá aqui Ajuda muito, né 2, 5, 3 Vamos pegar a scotch aqui Eu já não ia conseguir fazer Aquela curva fechada mesmo, né Vamos pegar a scotch aqui 1,378 km por hora Estamos em primeiro Coisa boa Não tava acostumado, galera A me ver em primeiro Colocado aqui nesse jogo Não tava acostumado mesmo É uma novidade Tá aqui pra mim, né Tá na mão Ó, velho O Colin ainda ganhou de um, velho Meu Deus Pelo jeito eu nunca vou me ver em primeiro Aqui nesse jogo, né Pelo jeito nunca vai acontecer, cara Que loucura, velho Que loucura Então o que a gente liberou? Nitro Olha, Nitro Tire 2 Race Packet, cara Race Packet, galera Liberamos também Agora o Plymouth Roadrunner E Endine Tire 1, Tire 2 E Trick Packet Que a gente não vai usar Porque a gente tem um Endine maior agora, né Olha o jogo bugado aí Voltou, voltou Você acha que você está fazendo um nome para você Seja correndo através do meu território E eu vou perder você e sua reputação Esses videozinhos sempre badaras Que na minha opinião, velho Não deveriam nem ter, né Isso aí é o moncho antes de dar um baile Os vídeos, na minha opinião São muito mais bem feitos, né E vamos aproveitar que a gente está aqui Já vamos fazer esse sprint também Porque agora o carro está dando conta, galera Perfeito Olha esse carro ali, velho Parece carro de Stock Car Agora que eu reparei Eu tinha visto ele Só que eu não tinha reparado antes Que loucura Olha aí, ó Blocker King Fica com o Tax aí, beleza Fica de boa Olha lá, velho O que é isso, Samson? Samson Não sei nem quem te bateu ali, velho Só sei que foi uma batida linda, viu Não quero ativar o drafter agora, não Quero jogar de boa mesmo 280 por hora Quando que a gente ia ver? 300 por hora? Primeira vez? 300 por hora Mudou, galera É outro automóvel, tá Outro automóvel completamente diferente Não tem nem o que falar Apenas sentir Meu amigo Que coisa linda, Kai, mano Que coisa linda Peço desculpas por ter reclamado de você Xingado você Esse tempo todo Você não merecia não, velho É um jogo que é badara Podemos até brincar de drift aqui Podemos, né Cuidado com a Wanda Gogo Tá É, galera Virou outro carro Mano, parece que eu comprei outro carro nesse episódio Eu queria dar uma segunda chance pro Karma Eu sabia que ele não era aquilo que ele tava mostrando Eu e o Karma é igual a Wanda do Brian, velho Nós temos um caso de amor e ódio Só que, velho Eu sabia que ele não era aquilo, galera Eu sabia que ele tinha mais pra mostrar pra gente Tá aqui Realmente ele tem muito mais pra mostrar pra gente Agora sim Realmente ele tem o desempenho de um Kaiman de verdade, velho Tá na mão O Jocon agora começou a entrar no eixo Galera, começamos a liberar as peças que estávamos precisando Tá Agora eu acho que vai ficar mais tranquilo Pra minha felicidade e pra tristeza de vocês Mas de qualquer forma Já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo Muito obrigado pelo apoio, galera Muito obrigado mesmo por tudo Valeu pelas dicas Eu estou lendo as dicas Eu não tô tendo tempo de responder, galera Peço até desculpas, tá Vou pegar aqui Não sei se hoje Hoje eu acho que eu vou conseguir Tá Vou pegar um tempinho agora Pra responder todas as dicas Mas eu estou lendo tudo, beleza? Muito obrigado, inclusive Por todas as dicas de vocês Tamo junto de verdade Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo E eu aguardo vocês No próximo vídeo, velho Fui! Fui!